Olá pessoal, eu sou o Peter Liu, sou especialista em acupuntura e medicina chinesa. Hoje vamos falar sobre vermes. Quais são os sintomas, quais são os remédios caseiros que você pode usar no dia a dia, sem tomar o remédio forte. Você sempre lembra antipalasídeos ou vermifugos. Os vermifugos são os venenos pequenos, mas também pode alterar a sua flora intestinal, as bactérias boas. Pode mudar esses sintomas de bioma do seu intestino, então, sempre é uma coisa muito mais forte do antibacteriano. Se você tem algumas ervas antissépticas, antibactérias, você tem que tomar uma dosagem muito mais forte contra parasitas. Porque essas parasitas são organismos, são pequenos bichinhos, são os outros seres dentro do seu intestino, eles são mais fortes do que as bactérias. Então, normalmente são mais tóxicos. Então, além de que você pode solicitar ao seu médico tomar vermifugos, o remédio de antipalasídeos, antivermes... Você também pode usar essas ervas, essas informações importantes... Veio do laboratório Fiocruz, não foi eu que criei, tem laboratórios que indicam essas ervas que você pode usar no lugar do remédio. Bom, o que são os sintomas? Tem pessoas que dizem que o meu filho sempre toma vermifugos todos os anos, duas vezes por ano, criança sempre... Eu sempre tomei quando era criança. E quando ficou adulto, a pessoa parou de tomar. Mas, isso é o problema. Porque segundo a OMS, mais de 36% da população do mundo tem vermis. Então, imagina, no Brasil tem muitos lugares de saneamento, que não é completo, tem o escoto do céu aberto. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei assustado, e falei assim... Nossa, a casa dessas pessoas parece um palácio. São monstons chiquérrins. Eles jogam a própria merda no GT, e cheirando quando estão dirigindo. Gente, isso é inadmissível. Muitos municípios do Brasil não tem saneamento básico, os escotos correndo na rua, não são tratados. Então, essa é uma grande causa de condominação dos vermes. Então, tanto crianças como adultos... Muitos adultos tem verme sem saber. Tem um paciente que fala assim, tem insônia. Primeiro, eu não consigo dormir, porque ele acordou assim e falou assim... Ai amor, eu sonhei e estou grávida. A mulher fala, Zé, você não está grávida, você é homem. É o verme, é um bicho. De repente, os vermes mexem. Então, você não consegue dormir tranquilo. Tem uma cólica, algumas coisas que você não consegue sentir bem. Porque está no intestino delgado. Imagina se você tem 8 metros, até 14 metros do seu intestino delgado, que tem problema. E você não tem como chegar lá. A pessoa fala assim, ah, fiz isso, não deu. Pode ser que não encontre. Por quê? Ah, você fez endoscopia, está limpinho. Mas, a colonoscopia é o intestino grosso. Você não chega no intestino delgado. Ah, fez uma endoscopia do estômago, também não chega. Então, tem um lugar no intestino delgado, desses 8 metros até 14 metros, que é incógnito. Ninguém sabe o que está acontecendo. Um paciente também tem anemia. Veio um paciente com anemia, e nenhum médico fez o exame e falou que não tem nada. Aí você verifica para o clínico e fala assim... Não, vai no hematologista, faz uma lâmina, vê se você está com anemia. Por quê? Porque você está com anemia crônica, você está suplementando ferro, vitamina B12, ácido fólico... Depois de um ano, o quadro não muda. Curiosidade. Quando eu vi esse exame, você tem anemia leve, mas tem a plaqueta do homem subindo. A plaqueta dela está subindo, uns poucos, chegava 500 mil. Depois chegava 1 milhão, e falava assim, gente, isso não é normal. Se é um hematologista, não dá um parecer que tem um problema de medula, de sangue, de produção, está tudo normal... O que você pode pensar? Então, você pensa, você tem um sangramento... Ah, eu fiz o exame do feces, e o sangue oculto não acusou. Porque tem parasita, que está sugando o seu intestino, o teu gato... Está sugando o seu sangue, e não vai no feces. Quando você faz o exame de sangue, pesquisa de sangue oculto, não achou. Por quê? Porque as parasitas estão sugando o seu sangue. Você está com anemia, o seu organismo inteligente, ele percebeu que está sangrando, o que ele aumenta? Aumenta a produção de plaqueta. Então, isso pode indicar uma forma... Qual é a maneira mais fácil de consultar? Consultar o protocologista, que tem o Fernando Leme... O Fernando Leme é famoso no Youtube. É o protocologista, é mais fácil. O gastro, faz um exame específico... Para buscar um exame de plaqueta. A pessoa também pode ter aquela pessoa que, de repente, perde muito peso. Pode ficar muito amarela. Tem um paciente que também ficou muito fraco, durante um ano, de repente, emagreceu 10kg. E começa a ter uma fraqueza, não sabe por quê. Preguiça, só quer dormir. E não dorme bem, porque acorda à noite... De repente, fala, ah, estou grávida, amor. Sonha... O homem não está grávida, está com verme, gente. E tem cansaço crônico, sem fazer nada. Sabe aquele homem quando você está tudo bem fazendo faculdade, e de repente, mudou. Começa só a jogar um pouco de videogame... Nem levantar na cama, não quer comer, não tem apetite... Aí você verifica que tudo é fraco. O fígado é fraco, o intestino é fraco, o estômago é fraco... E você fala assim, mas quando faz o exame, não tem nada. O médico suspeita que são parasitas, vermes. Então, essa pessoa precisa tratar com um especialista para ver isso. Então, os sintomas são insônia, anemia, perda de peso, dores abdominais, gases... A pessoa diz, ah, eu não comi coisas gases, não é? Fala assim, nossa, não tomei cerveja artesanal, virou fratulência, eu sou homem do gás, sem pressão. Isso pode ser vermes. Tem outros mais simples, que é o coceiro anal. Quando você evacua, limpa o âmbus, sentia coceiro. Esse coceiro anal é mais simples, você pode detectar, pode suspeitar. Primeiro faz o exame de feces, depois você consulta o proctologista, para dar uma verificada mais séria. Pode ser que você não encontre o exame de feces. Ok? Bom, você já começa a suspeitar que você esta com vermes. Mas, calma, vamos falar como que melhora. Quais são as fórmulas naturais que a gente pode combater desses vermes? Ou seja, você esta grávida de vermes, de bichos. Existem muitos vídeos na internet, existem muitos que não tem conexão. Não tem verificação científica. Porque todas essas vermes e fugas naturais, essas fórmulas caseiras, são tóxicas. São levemente tóxicas. Você tem que entender, não pode comer todos os dias, ok? Você só vai fazer tratamento de 2 semanas só. O primeiro chá que eu comento é chá de lozna. Lozna é absinto, não é? Tem gente que fala de artemisia. A artemisia tem mais de 400 tipos de artemisia. Então, a lozna que a gente fala, é a que a gente usa. Que quantidade de lozna você vai fazer chá para vermes e fuga? É a quantidade mais densa. Então, são 10g de folhas, com meio litro de agua. Então, quando você ferve, ele vai diminuir um pouco. Aí você divide em 3 xícaras. Você toma 3 xícaras ao dia. Seguida de 3 dias, 3 x 3 x 3, para 4 dias. E toma, repete na outra semana, mais 3 dias. Esse é um tratamento só. Por que tem que tomar 2 semanas? A primeira semana pode matar alguns vermes. A outra semana pode matar ovos que nasceram de novo nessa época. Então, você precisa tomar. Por isso tem que repetir na outra semana, nesses 3 dias de tratamento. Esse é um tratamento para você eliminar esses vermes, ok? Esse é um tratamento. Não recomendo, porque a lozna é perigosa, principalmente, não fazer chá, não fazer suco. O suco, quando você tritura a lozna, tem toxina neurológica, pode ter grande quantidade, pode ter alucinações. Então, isso não é muito recomendado para crianças. Estou falando mais para adultos, tá? O segundo é semente de mamão. Semente de mamão, como você faz? Você tira a semente de mamão, lava, seca. Depois você tritura. Tritura virou um bozinho de chá de semente de mamão. A semente de mamão dá enjoo quando tem muita quantidade. Ele é tóxico. Você coloca uma colher de chá, faz uma xícara de chá. De um bozinho, porque você já fez um bozinho, já secou, limpou. E coloca um chazinho, a bafa, toma esse chá. Quantas xícara? Toma 3 xícaras de chá por dia. 3 dias seguintes. É o mesmo ritual. Aí você para 4 dias, repete a outra semana. Segunda, terça, quarta, para. Depois, segunda, terça, quarta. Aí você matou os vermes do seu intestino, ok? Essa é a segunda opção. A terceira opção, segundo o laboratório Fiocruz, é colocar suco de agrião. Como é que faz? Você pega aquele agrião mais grosso, aqueles talos de agrião. Talos de agrião. Porque o vermes não gosta dessa amargura. Esse talo de agrião, você faz um suco, esse não é chá. Faz um suco, faz um suco bem grosso. Pega os talos, põe uma agua e bate. Aí você toma 2 xícaras, 3 dias. 2 xícaras por dia, 3 dias seguintes, a mesma coisa. Segunda, terça, quarta. Depois repete outra semana, segunda, terça, quarta. Isso toma 2 xícaras. Pode ser 1 xícara de agrião. Quantos talos? Você pega uns 3, 4 talos desse tamanho... Põe 200ml de agua, bate... Pode coar aquele suco bem grosso. Tá? Bem grosso. Tem pessoas que falam, eu posso comer esse agrião? Se você conseguir fazer a salada, pode comer. Também é a mesma coisa. Só que come uma quantidade grande. Você pega uns talos desse tamanho, pega uns 5 ou 6 talos bem grossos. O talo não folha, ok? Isso também pode funcionar. A quarta opção é a erva de Santa Maria. É a mesma coisa. A erva de Santa Maria, você coloca 10g, meio litro de agua... Faz um chá, ferve, espera... Depois, você toma 3 vezes no dia. Divide. São 3 xícaras. E aí, você toma 3 dias. Segunda dessa quarta de novo. Para. E de repente, outra semana, segunda dessa quarta, você faz tratamento... Para tirar esses vermes. Existem outras opções que são muito difíceis de achar. Se você achar também a folha de péssico. A folha de péssico também, você faz a mesma coisa. 10g, meio litro de agua. Você faz o chá, toma 3 vezes por dia. Dividir em 3 vezes. 3 xícaras por dia. E você segue 3 dias também. Se você achar orgânico, não tem agua doce. Porque é difícil achar que a pessoa coloca... No sul é mais fácil achar folhas de péssico. Mas, é outra opção. As sementes de albólogo também é a mesma coisa. Tem que ter uma grande quantidade para você poder tirar essa feijão. Talvez a pessoa não tenha tanta paciência de usar essas sementes. Ok? Dia a dia. A pessoa fala assim, mas você tirou o vermes. Mas, todo ano tem que fazer isso. Todo ano você vai escolher 2 semanas. Principalmente os meses CR. Que é o que? Em maio, junho, julho, agosto. Esses 4 meses que tem pouca chuva. Pouca chuva não é um ciclo de reprodução de vermes. Por isso que as pessoas recomendam nesse tempo. Mas, para prevenir, como é que faz? Não gosto de lavar. Lava as mãos para sair do banheiro. Principalmente para as crianças. Crianças acostumam. Sempre lava as mãos. Lava as mãos antes de comer. Não põe a mão na boca. Você brinca na rua, toma banho, lava bem. E a mãe, pai, quando você oferece os alimentos para as crianças, para você mesmo... Deixa os legumes lavados. Então, 1 litro de agua, você coloca 1 colher de cloro. Ou então, 1 colher de sopa. Ou 1 litro de agua. Ou 1 colher de bicarbonato de sódio. No caso de bicarbonato de sódio... Ele tem outra propriedade para tirar os venenos. Os agrotóxicos normalmente são mais ácidos. Então, você deixa no mínimo 15 minutos na agua com essa solução. Ou bicarbonato de sódio, ou agua sanitária. E você deixa 15 minutos. Depois de enxaguar com agua limpa... Você já tirou todas essas vermes. Tem uma agua corrente, lava com agua corrente. Tanto faz. Qualquer tipo de legumes. A pessoa fala, ah, eu comprei fruta ansiosa. De repente tem gente que manuzia essa fruta, não lava a mão no banheiro. Então, você pensa... Todo ano você faz esse processo. Escolha um dessas 4 fórmulas caseiras. Para você fazer essa limpeza. Se tem, se não tem... Tipo, suco de agrião. Não faz mal nenhum. Você faz. Faz a sua limpeza tranquilo. Já fica mais tranquilo com isso. Agora, se o seu sintomas continua, consulta o seu médico. O protocologista. Para verificar o que realmente tem. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou. Tchau. Tchau.